Os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais cercaram a casa do ex-vereador Luiz André Ferreira da Silva, o Deco. Ele é o principal alvo da operação. Deco teve o mandato de vereador cassado em abril de 2011. Ele é acusado de comandar a milícia que atua nas favelas da Chacrinha e Mato Alto, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Na ocasião, foi autuado por formação de quadrilha armada e homicídios e chegou a ser preso. Mas, no ano passado, conseguiu a permissão para responder pelos crimes em liberdade. Agora, a polícia voltou a pedir a prisão de Deco por mais assassinatos. As investigações apontam que o ex-parlamentar teria envolvimento na morte de um policial militar. O PM era o contador do grupo e teria agredido Deco durante uma discussão dias antes do crime. De acordo com as investigações, o ex-vereador não gosta de ser contrariado e manda matar quem bate de frente com ele. Deco também acusado de ordenar a morte da chefe de polícia civil do Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha. Isso é uma forma de intimidar o caráter investigativo, mas a polícia civil não vai se intimidar com isso de forma alguma. E nós vamos continuar nosso trabalho de investigação para chegar à autoria e prender esses marginais. Armas e munições de vários calibres, principalmente para perfurar veículo blindado, foram apreendidas hoje. Todo o material estava na casa de Luiz Monteiro da Silva, o doen, que já está preso por envolvimento com a milícia da região. Deco não foi localizado e é considerado agora foragiro da justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.